Oi galera, sejam bem-vindos para mais uma investigação, sou o Felipe Lima, investigador paranormal, comigo aqui está o Marinaldo Salve, tamo aí Galera, hoje a gente voltou de dia, já faz uns dias né mano, como vocês viram no vídeo que eu soltei pra vocês eu acabei narrando o vídeo que acabou ficando mudo na hora que nós estávamos indo embora aliás a gente acabou, soubemos né, pelos moradores que a polícia estava ali então a gente veio montando a câmera, já estava guardada, toda a gente acabou montando a câmera, correndo tudo e eu acabei esquecendo de ligar o microfone então ficou mudo o vídeo, mas eu consegui narrar pra vocês, explicar bem certinho daí no final em diante vocês viram que saiu o áudio aparentemente cara, eles achavam que não tinha corpo mas a gente ficou de retornar aqui por um motivo que se for um corpo realmente, vai boiar na água, isso aí não tem dúvida ele vai acabar subindo pra cima, pra superfície do rio a polícia foi me puxar lá, eles não conseguiram encontrar nada porque arrebentou, o saco foi pro fundo e até eles perguntaram muito pra gente se realmente tinha um saco a gente falou que tinha um saco, vocês viram no vídeo apareceu o Marinaldo mexendo lá, levantando mas eles na hora ali no escuro não conseguiram e eu vacilei também de não trazer minha lanterna, hoje eu estou com ela a gente voltou aqui no local pra gente ver se consegue filmar algo ou se comunicar com a mulher que possivelmente estava ali realmente se fosse um corpo, rodou pra baixo mas o espírito dela provavelmente as vezes está por ali ainda né então a gente vai estar indo ali no local, vai ser um vídeo bem rápido a gente não quer enrolar muito porque possivelmente a gente corre risco de estar entrando nesses locais aqui você sabe que é arriscado então já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho e notificações pra não perder nenhum vídeo meu whatsapp, você que queira estar recebendo, meu whatsapp vai estar aqui meu instagram também segue nós lá, o instagram é do marinaldo também está no primeiro link da descrição e não deixe de mandar um oi, só diga, vim pelo canal do Felipe Lima aí eu já vou saber lá, eu já automaticamente já vou salvar o teu contato e mandar vídeo pra você todos os dias e é importante você seguir nós lá pra gente estar ficando cada vez pra dar cada vez mais engajamento pro canal o importante é que você assista ao final, deixe o seu like compartilha, não deixe de compartilhar eu vi que os comentários aumentou, o pessoal está conseguindo você tem que clicar ali numa parte que está em inglês da estrelinha lá, você dá uma estrela pro canal, ajuda muito e depois você volta lá e aperta o dedinho pro lado lá arrasta o dedinho pro lado que vai entrar os comentários, beleza? não deixe de me seguir no instagram meu segundo canal também está no primeiro link da descrição o pessoal está gostando muito então você que não conhece, confira os vídeos lá é um vídeo bem dinâmico, não tem nada a ver com o terror aqui é mais o meu dia a dia, mais o Felipe Lima, tranquilo? e não tem muito o que enrolar, o negócio é partir pra investigação e ver se a gente consegue contato com essa mulher mais uma vez partiu? bora e de alguma forma ajuda ela a fazer uma oração então fique com mais uma investigação paranormal galera, então a gente está indo, como vocês podem ver tem um cidadão saindo daqui então vocês já podem estar imaginando coisa boa que eu não estava fazendo vamos nessa a gente corre muito risco de estar entrando aqui, galera o pessoal vem fazer coisas que não deve aqui nessa mata mas o rapaz até foi educado com a gente falei que não ia gravar ele ele falou que não tinha nem problema, mas isso evitar, né? a gente corre muito risco, cara, das pessoas não só do sobrenatural, e sim das pessoas, cara que a gente não sabe quem que está entrando aqui ou quem que está aqui por isso que é importante você estar ajudando a equipe aqui deixando o seu like não rastrei, não será que tem mais alguém? ó um rastro aqui vou ficar atento, os caras não voltarem a gente acabou acionando os PM e foi ficando muito noite, então foi difícil, a intenção minha era gravar só de dia acabei ficando até a noite aqui eu vou pular aqui, ó nossa, tolei já sou bobo tolei de novo e é preta, né? cara, eles deixaram o saco escapar, galera então a gente veio hoje pra ver se consegue encontrar pelo menos ver se realmente se tratava de um corpo estava de cheiro muito forte de caindo-se então, vou indicar que era realmente um corpo o que eu pular aquele cara, tá bem doidão aqui ó galera, o local é esse o carro está bem calmo, mano tem algum espírito aqui nesse local? muito pernilongo, né? até o fedor sumiu, né? ó a madeira aqui, galera ó o cabo de aço ó as caras, mas esse cabo de aço aqui é e bem comprido, mano aí, ó ele vai até lá na água ainda, cara ó, ele tá indo lá no fundo da água ainda o que foi isso? ó o marinal ó, mano, esse cabo de aço tá amarrado ainda, cara lá do outro lado, ó ó, ele vai longe, galera o marinaldo ficou lá, ó, puxando realmente a gente não faz ideia do que possa ser, mano o que foi? o que foi? o que foi? o que foi? os pássaros fizeram barulho ali quer mexer aí pra nós ver? ó, 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 vem até aqui, mano ó, ó, mexendo ó, o cabo de aço tá vindo aqui, ó o espirrinho, ó, mexendo em tudo aqui esqueci a câmera aqui tá enroscado ali, ó o negócio é iniciar um spirit box, né pra gente não ficar muito tempo aqui mas pra que que ia servir isso, será? boa pergunta meu medo, galera é aquele cara voltar aqui, mano é, não dá pra se bobear e o fedor sumiu mesmo, né? sumiu o saco afundou sumiu o cheiro então, galera eu vou iniciar um spirit box que os mosquitos estão atacando nós aqui tá muito calor iniciar então o spirit box iniciar o spirit box meu rapaz, pelo jeito não vai voltar, né, Mariano? não esperamos que não boa tarde gostaríamos de se comunicar com a mulher que a gente se comunicou uns dias atrás você está aqui nesse local ainda? a gente conseguiu se comunicar com você você falou que estava aqui nesta água você está aqui ainda? eu peço licença pode ficar à vontade eu sou o Felipe comigo aqui está o Marinaldo acabamos deixando o saco supostamente você estava nele você é a mulher que estava aqui no suposto saco? suposto não estava o saco ali você ouviu, né? você ouviu, né? fica esperto tem alguém aqui fora nós? tem alguém aqui fora nós? sim sim olha, está mandando sair galera, tem gente aqui você está ouvindo, né? eu a gente corre perigo estando aqui parece que falou a gente tentou tirar você da água e a gente voltou aqui para realmente tentar te ajudar de alguma forma só que pelo que eu estou vendo a gente está correndo perigo estando aqui, né? nesse exato momento não tem nada não tem nada apresenta? não como se tivesse a você aqui não tem nada é algum espírito que está aqui conosco fora você? você está ouvindo? estou galera, está caminhando na nossa frente aqui olha tem muito mosquito aqui, cara sai sai daí galera, a gente vai ter que encerrar aqui, mano tem alguém aqui nos perseguindo? é isso? não sai, está mandando sair, mano galera, a gente vai ter que parar o vídeo, cara porque como vocês viram no começo do vídeo o filme aí tinha um cara indo ele estava vindo né? ele viu gente aqui falou que ia fazer o negócio dele ele já ia sair então ele já saiu logo na introdução do vídeo daí eu até falei Marinaldo é capaz desse cara retornar aqui e a gente se aventurou de vir gravar ainda e o espírito está mandando nós sair e eu não queria sair daqui sem tentar ajudar esse espírito a gente corre perigo estando aqui quer me dizer o seu nome? muito mosquito a intenção nossa aqui é fazer uma oração para você a gente tentou tirar você da água ali mas infelizmente não conseguimos o pessoal até possa achar que não fosse você era você realmente na água? melhor sair ó tá mandando sair mas essa voz foi uma voz estranha foi diferente uma voz bem diferente muito mosquito aqui galera do céu pode me dizer o seu nome demônio de fé que eu entendi só sai mano tá mandando sair cara vamos sair Marinaldo a gente pode estar retornando você permite a gente estar retornando aqui pode de alguma forma tentar te ajudar sai ó tá vou encerrar aqui galera me perdoe mesmo vocês estão vendo não é eu sou bem teimoso de ficar ó é verdade sai eu vou encerrar aqui tá bom tem alguma coisa sabe tem ó galera vou encerrar aqui ó pode me dizer se reparou os barulhos tem que ficar esperto Marinaldo ó tem uma bolinha lá ó uma bolinha de outra ó olha isso aqui ó vamos sair daqui eu achei uma bolinha ali ó no estômago família a gente vai sair daqui nossa o caduio disparou nessa árvore bem como o Marinaldo falou e os registralos veio daqui galera me perdoe me desculpe mesmo a gente a intenção minha eu sou muito teimoso eu gosto de ficar mesmo que manda sair pra gente de alguma forma vir aqui só não ficar filmando as coisas manifestação tentar ajudar mas vocês estão vendo cara tem coisa ruim aqui a gente vai estar retornando aqui e a gente já está se arriscando com aquele cara beleza me perdoe mais uma vez obrigado você que assistiu até o final fique com Deus aguarde os próximos vídeos a gente vai estar fazendo mais informações daqui desse local tá bom nós vamos sair daqui galera antes que dê ruim pra um de nós aqui tchau